A gente tá aqui esperando um momento histórico da Sapucaí. Com relação às pulseirinhas, eu tenho aqui uma ideia, vamos tentar entender como ela se encaixa num enredo. Qual é o enredo? Nosso destino é ser onça. É um enredo baseado num livro de um carioca, o Alberto... Oça. Muito bem, o próprio. Ele fala sobre o mito do Pinambá, que é o seguinte. Um dia, Guaraci, ou Quaraci, o deus do sol, se cansou de seu ofício eterno e precisou dormir. Quando este fechou os olhos, o mundo caiu em trevas. Para iluminar essa escuridão enquanto o sol dormia, Tupã criou Jaci, a lua. Então, é a mitologia Tupinambá falando do princípio dos tempos e os primórdios, segundo o olhar Tupinambá... Os primórdios eram as trevas. Então, talvez, tenhamos as constelações, as estrelas, iniciando o iluminado às trevas. Numa sapucaí toda apagada, iluminada pelas pulseiras de Coldplay da Grande Rio. Será que vai ter isso aqui em algum momento? Vamos ver. Uma hora e treze minutos de desfile do Acadêmico do Salqueiro. A escola segue evoluindo para a sua reta final aqui na Marquês de Sapucaí. E por aqui, na concentração, a invocada bateria da Grande Rio já chegou. Gabriela Morgado. Já chegou, Lacerda. Já está fazendo o esquenta aqui do Setor 1. Vou chegar mais perto para vocês escutarem. Lacerda. Fala, Domão. Estou aqui com o intérprete da Grande Rio, Evandro Malandro, completando aí uma década no carro de som da escola. Claro que ao lado de Emerson Dias, lá em 2014, mas também mais de seis anos como intérprete oficial, né? Eu estou muito, muito, muito feliz por isso. Eu estou muito feliz pelo momento da Grande Rio. Eu estou muito feliz de verdade por todos os trabalhos que a gente vem fazendo e esse reconhecimento que a Grande Rio tem, que o Evandro Malandro tem. Então, passar esse aniversário na Grande Rio, dez anos de Grande Rio como intérprete, é muito compensador, muito confortante, é muito gratificante. Eu estou muito feliz. Dá para perceber sua empolgação? Está para lá, vai para cá, vem para cá, vai para lá? Pois é, a gente não para. A gente tem muito carinho para passar para todo mundo que passa essa energia, posiciona para a gente. Então, o mínimo que a gente pode fazer é tratar todo mundo muito, muito bem como a gente passa essa energia para a gente. Obrigado, Evandro Malandro. Bom desfile para você. Vamos contigo, Lacerda. Muito obrigado. É isso. Que beleza. Vem de Grande Rio, hein? É isso aí, Lacerda. Que beleza, que beleza, que beleza. É, o Evandro Malandro, que também brinca aqui na Marquês Sapucaí, junto com o mestre Fafá. Olha a fantasia da Paola Oliveira. Ela tem uma cobertura que fecha sobre o rosto. E é exatamente o que? O rosto de uma? Onça. Onça. E acende a luz do olho. E acende a luz. Lembrando o Alberto Moussa, ele tem livros publicados em versões na Argentina, Espanha, Romênia, Egito, Itália, França. Escritor carioca. São livros traduzidos para 16 idiomas. Que barato. Imagina você, escritor, ver a sua obra traduzida em samba enredo na Sapucaí. Maravilhoso. Vai lá no invocado. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Passando aqui, comissão de frente se apresentando e levando a Sapucaí ao delírio. Uma enorme onça azul no meio de uma comissão de frente que está toda num tom preto representando as trevas. E ela sai. E é uma escultura que lembra muito a alegoria de São Jorge. São Jorge da Vila Isabel do ano passado. Isso, de Paulo Barros. E aí o movimento que ela faz é como se fosse pular no meio da Sapucaí e, obviamente, com a iluminação apagada, porque ela tem na cabeça dela LEDs azuis e no corpo também. Com a iluminação apagada da Sapucaí vai ser um show à parte. Essa comissão de frente promete e vamos ver como é que será ela na Marquês de Sapucaí com o dos coreógrafos Hélio Dejanin e também a Beth Dejanin, que fazem bonito casal aqui na Marquês de Sapucaí. E, obviamente, tem muita coisa para ser apresentada ainda. Foi uma apresentação bem rápida, assim, bem básica dessa onça. Mas a gente já viu a mudança, Dônula, da comissão de frente em função dessa nova iluminação, que tem uma preocupação muito maior com a questão de efeitos de iluminação também dentro da alegoria. Por exemplo, estou vendo aqui lâmpadas escondidas de baixo para cima para iluminar bem os dançarinos nas suas posições. efeitos especiais, mas detalhados, que no passado você não tinha tanta essa preocupação. É mudança definitiva, veio para ficar. A gente falou isso no ano passado aqui. Veio para ficar, mudança que veio para ficar. E com relação ao livro do Alberto Moussa, o Bruno Filipe leu o livro, Nosso Destino é Ser Onça. E a partir dessa leitura, Bruno, o que a gente pode esperar de contação de história desse enredo na Avenida? Olha, o livro, primeiro, é que o livro é belíssimo, né? O livro é espetacular. Como é espetacular o Alberto Moussa como escritor, né? Ele é um excelente escritor, um brasileiro contemporâneo. Está vivo, é jurado do livro de carnaval, jurado do estandarte de ouro, né? É a figura contemporânea. Mas podemos esperar aqui uma riqueza muito grande em mitologias, porque a Grande Rio pegou o livro do Moussa, o livro de Destino é Ser Onça, e que reconstrói o mito de origem e criação do mundo dos tupinambais. Lacerda! Giovana, acabou o desfile de Salgueiro? Campeão! Exatamente! Uma hora e oito minutos, cinquenta e cinco segundos, e o grito aqui é de é campeão, Lacerda! Deixa eu ser escutado um pouco! É campeão! É campeão! Animação a mil aqui, Lacerda! Eu vou tentar encontrar alguém da diretoria de alegoria para a gente tentar falar sobre esses pequenos problemas que eles tiveram ao longo do desfile, Lacerda! Lacerda! Beleza! Vai lá, Dombau! Antes que a Bia com a comissão de frente, diga o coreógrafo. Vá lá, Gabi! Estou aqui com o Hélio, que é coreógrafo da comissão de frente, junto com a esposa dele, a Bete. A gente está vendo muitas cores fortes nessa comissão de frente. Vocês pensaram em usar isso para usar com a iluminação? É exatamente isso. É um efeito que a gente utiliza com a iluminação da avenida e a nossa própria iluminação. E vocês, a escola, entregou pulseirinhas também coloridas para todos os setores. Ele está aqui com uma no braço também. Como é que elas vão funcionar com a comissão? Então, elas vão criar o céu estelar para a gente poder ambientar o nosso trabalho. Porque é um céu de pedra, a visão dos tupinambás, a cosmovisão dos tupinambás em relação à criação do mundo. É um belo de um delírio. Os morcegos, né? Porque o velho nasce das asas, do bater das asas do morcego, e depois ele se transforma em onça. E aí essas pulseirinhas, então, vão ser de várias cores para esse céu estrelado. É, tem toda uma modificação aí de cor. Uau, hein? Está aí, Lanteta. Um momento histórico da Marqueira de Sapucaí. Você sente, se ajusta na cadeira, aumente o volume do rádio. Lacerda? Diga lá, Jovã. Para finalizar aqui, do Salgueira, a gente está aqui nesse momento com o diretor de alegoria, o Romulo Russo. Ele vai falar um pouquinho sobre como foi, né, esse desfile. Teve um pequeno problema ou outro. Como é que foi para você? Ah, o desfile sempre tem uma... uns percalços, né? Mas a gente com muito trabalho e com a equipe já que está junto há muito tempo, a gente conseguiu superar. E a gente conseguiu fechar aí com o Chave de Ouro. Foi um excelente desfile. Tudo saiu, então, como planejado? Tudo como planejado. Graças a Deus. Obrigado pelo título. É isso, Lacerda. Vá com você. Valeu. Diga lá, Boeri. Então, não é só a comissão de frente que vai ser impactada com a iluminação da Sapucaí. Comissão de frente prioritariamente preta com tons neon também. A ala de número um, mesma coisa. Tons majoritariamente pretos, assim como abre alas. Muito grande esse abre alas na Academia da Grande Rio. E tem tons neons também, com certeza, vão ornar com a iluminação da Sapucaí. Agora, conclua o seu pensamento. E nisso é sempre tendo isso aqui, Bruno. É, não. Eu falei que o livro do Alberto Mussa, o livro Destino a Ser Onça, fala da mitologia de criação do mundo dos tupinambás, dos índios tupinambás. Mas não se resume a isso. O carnavalesco, a dupla de carnavalesco, vai também falar das mitologias latino-americanas. Além do tupinambá, vai falar também dos latino-americanos. A dupla de carnavalescos do Grande Rio, acadêmicos do Grande Rio, que é o Gabriel Haddad e o Leonardo Bora, eles, dos três últimos carnavais, eles fizeram dois desfiles espetaculares. Um, do Joãozinho da Goméia, que só não ganhou o carnaval em cima da Viradouro, porque a escola teve problemas de evolução, e a Viradouro ganha o carnaval no quesito evolução. E as duas empataram até no número de pontos, foi no critério de desempate. E no ano seguinte, a campeã falando de Exu. Só que veio do Zeca Pagodinho, que não foi tão bom. Isso que ele fala, o Zeca Pagodinho não foi tão bem executado. Não foi tão bem executado. Mas a curiosidade é que nos dois anteriores, eles também vieram com um enredo que você não sabiasse muito pra onde iria levar, como seria. Primeiro, o Joãozinho da Goméia. Vamos falar do Joãozinho da Goméia, uma figura importante, que tinha um terreiro de macumba em Duque de Caxias, que é a volta à comunidade pra falar de temáticas, pra falar de religiosidade, de religião matriz afro. Falar de macumba na Marquinhos de Sapucaí. E, na sequência, eu ia falar de Exu. As sete chaves de Exu. E a gente perguntava, tá, o que seria isso? E teve um pouco também de manifesto. Porque falou do lixão de Gramacho, falou da Estamira, enfim, teve um desfile bem bonito. E a estética dos carnavalescos chama muita atenção e utilizando exatamente como a gente está vendo aqui nesse início. O neon, as luzes, a fantasia mais forte, eles usam um tom fechado, mas eles brincam com os outros tons bem coloridos. Isso a gente viu nesses dois desfiles antológicos do Grande Rio. E vamos aguardar pra ver aqui como é que vai ser que é o início já impactante em termos de fantasia. Um tom mais fechado, porém colorido também, nas aulas seguintes. Vamos ver. É uma dupla de carnavalescos também que a gente fica sempre encucado, né? Como será o desfile da Grande Rio? Às vezes não vem tão assim. E quando vem pra avenida, chega forte. Agora, essa onça é belíssima. É uma onça muito, muito, muito bonita. Atenção, Sapucaí, vem acadêmicos do Grande Rio, anuncia o sistema de som. Vamos ouvir Evandro Malandro. Sobe o som do carro de som. Lá, serra da mestre. Vai. Mestre Fafá aqui comigo. Ele que está desde os 13 anos na escola. Tem energia melhor que essa. Energia incrível. E a Grande Rio está pronta pra buscar o bicampeonato. Vambora. Antes, o presidente da escola, o Peraça, está falando do sistema de som. Vamos ouvir. Sobe o som aí. Ainda não está aqui no nosso carro de som. Agora sim, chegou. Vamos lá. E aí, no Pará, da Amazônia, da COB-30. Valeu. Estamos sempre juntos. Valeu, governador. Minha gente, essa comunidade cantou o tempo inteiro. Essa comunidade fez grandes ensaios. E a onça vem aí. Porque o nosso destino é ser onça. E agradecemos a todos vocês pelo carinho. E a Grande Rio. Vem pegando. Vem Grande Rio. Vem comunidade. Pega Evandro Malandro. Pega Evandro Malandro. Pega. Pega. Valeu, gente. Um, dois, um, dois. Tiqui, tiqui, tiqui. E põe o sol grande rio. Oh, e dá no banho de cultura. E do abraço da galera. Me leva. Lindo como o pôr do sol eu sou. Alô, Fafá. Podemos. Pode contar, Fafá. Guardando só o comando do mestre Fafá. Faltam dois minutos aqui. Bateria, vamos, Fafá. Podemos. Podemos. Rapunha, Grande Rio. O nosso destino é ser onça. É isso. É isso. É isso. Vamos assim. Que beleza, que beleza, que beleza. Que beleza, que beleza, que beleza, que beleza. Que beleza, que beleza, que beleza. Provejou, escureceu, o velho onça, senhor da criação. É homem feira, é brilho celeste, devora e se veste de constelação. Tudo acaba em fogaréu e depois transborda em mar. A terceira humanidade para se bemclarear. Resumendo as garra da sua ira, enfrentou uma ira. Tanto perseguiu seus herdeiros. E vem essa guerra, voando a terra, a voz do Pinambá rugir. É preta, parda, é pintada, feita a mão. Suço, arana, no sertão que vem e vai. Maracajá, jaguá, tirica ou jaguá. É jaguarana, onça, grande mão e paz. E é preta, parda, é pintada, feita a mão. Suço, arana, no sertão que vem e vai. Maracajá, jaguá, tirica ou jaguá. Agora a gente... Onça, carruzão, vai e paz. E ao alapite, pancararu, a pinagé, o ritual, o arauete, a flecha de camaiura. Do tempo de vida pedra, pajé lança encantada. Onça, louva, coroada, na memória popular. Que ô, que ô, que ô, que ô, que era. É cabocla, irmão, torta, é de boi, gostão, recorta, travestida de panqueira. Que ô, que ô, que ô, que ô, que ô, que ô, que era. E a folia em reverência, onde a arte é resistência. Sou Caxias, bicho feira. É isso. Bora, minha grande rio. Bora, minha grande rio. No meu destino a eternidade. Traz do manto a liberdade. Que conta, onça, não cober a lua. E na lua, que ô, que ô, que ô, que era. A aldeia grande rio ganha lua. No meu destino a eternidade. Traz do manto a liberdade. Enquanto a onça, não cober a lua. O beijão. O beijão escureceu. O calho alça, senhor da criação. O beijão escureceu, escureceu nesse momento. Aqui na Marquês de Sapucaí, na hora do trovejão escureceu. Cronômetro zerado, portão aberto. Começa o desfile da Acadêmicos do Grande Rio. Escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Cores vermelho, verde e branco. Tem presidentes de honra. Já de Ney Soares, Leandro Soares e Elinho de Oliveira. O presidente é o peraço, Milton Abreu do Nascimento. A escola vem com o enredo no nosso destino. É ser onça dos carnavalescos, Leonardo Bora e Gabriel Haddad. O diretor de carnaval é o Tiago Montenegro. O intérprete, Evandro Malandro. Mestre de bateria, o Fabrício Machado. Mais conhecido como Fafá. O zangado Fafá. Que o que ele arrebenta, ele é brabo. O homem é brabo. Rainha de bateria, Paola de Oliveira. E a comissão de frente é feita pelo Hélio e pela Bete Bejani, o casal. Grande Rio tem um título no carnaval carioca. Ganhou no carnaval de 2022. Aqui na Marquês de Sapucaí, falando as sete chaves de Exu. E começa o seu desfile, que vai trazer um pouco inspirado no livro Meu Destino é Ser Onça, de Alberto Moussa. Em que o ator restaura o mito Tupinambá da criação do mundo. A Grande Rio celebra a simbologia das narrativas míticas, indígenas, brasileiras e latino-americanas. Começando, acadêmicos do Grande Rio, num tom breu, tudo escuro. Mas aquilo que eu estava comentando mais cedo. A dupla de carnavalescos da Grande Rio, Leonardo Bora e Gabriel Haddad, adoram brincar com, digamos assim, o marcatexto. Verde marcatexto, abóbora marcatexto, amarelo marcatexto, junto com vermelho. E uma outra característica que eu já vejo nesse carro Abre Alas do Grande Rio, que eles usam também muitas linhas para fazer conexões, para ocupar buracos. Nos últimos carnavais, eles fizeram exatamente isso. E são alegorias enormes, gigantescas. E um Abre Alas enorme e alto. Num tom preto, mas com esse colorido. Estou pagando para ver esta alegoria com a avenida apagada, com as luzes apagadas. Bruno Filipe, o efeito vai ser surpreendente dessa alegoria. É uma alegoria rebuscada, né? Ela é num tom escuro, mas tem colorido. Do dentro dela, garante de ser extremamente rebuscada. São duas alegorias, hein? Não é um carro acoplado. São duas alegorias que estão aqui passando nesse momento, representando um Abre Alas com toda a marca da dupla de Carnavalescos, que utiliza também elementos na parte de trás. O que a gente viu também nos desfiles da Grande Rio, são carros altíssimos e que utilizam um pouco também de papel colorido, fazendo um efeito de asa, que está ali na parte de trás da alegoria. Esse carro Abre Alas, que é o mundo inaugural, misterioso e obscuro. Trata-se da visão de uma mágica para a criação do mundo, pelo velho que, cansado da própria solidão, decidiu criar o céu de pedra e os homens dando a eles o poder da transformação. O primeiro setor é o primeiro rugido do mundo. Quem começa com a Comissão de Frente, que é céu de pedra, tria e constelação, que é a grande expectativa, como a gente ouviu do coreógrafo da Comissão de Frente, a Sapucaí vai se apagar e a Sapucaí, no trecho, nesse momento, está apagada, Pedro Dobal. Conta pra gente o que você está vendo por aí. A Sapucaí já apagada para a apresentação da Comissão de Frente, que é iluminada pelos canhões-luzes aqui dos setores 2 e 3 da Sapucaí. Essa Comissão de Frente, que vem com diversos morcegos que agora há pouco fizeram uma coreografia em volta de quatro elementos cenográficos que ajudam nessa Comissão de Frente. Esses morcegos que, enfim, bateram suas asas, porque, segundo a mitologia Tupinambá, esses morcegos ancestrais bateram as asas e fizeram surgir o velho, que é o criador do mundo, que apareceu por aqui também, todo numa fantasia vermelha, em tons de amarelo, e trazendo um adereço de cabeça que lembra a onça, uma figura que se confunde com a figura da onça. E é neste momento, as luzes se apagaram, e aquela fantasia verde marcatexto, que vocês citaram mais cedo, está brilhando na Sapucaí. É, rapaz, estou curioso. Virou o samba agora, principalmente, começa agora a apresentação da Comissão de Frente, e aí a gente sai de um primeiro setor da escola, num tom mais fechado, mais pesado, mas ao mesmo tempo com muita cor, com muita alegria nesse tom fechado, e entra no segundo Vigança e Recreação. O fogo devastador, as desilusões da velha onça, que quis se vingar dos homens e destruí-los, para isso, desceu do céu em fogaréu. Fala, Adobal. Neste momento, as pulseiras piscando em toda a Sapucaí, tanto nas arquibancadas, quanto nas frisas, a gente observa o verdadeiro trovão, né, trovejando a Sapucaí. E o elemento cenográfico aqui da Comissão de Frente se levantou e agora está voltado em direção ao primeiro módulo de jurados, que é uma verdadeira onça. É, a Sapucaí inteira, inteira, que coisa linda de azul. Linda, 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 Marquês de Sapucaí inteira, todo mundo com as suas pulseiras. É um céu estrelado. Literalmente, um céu estrelado. Lindo, lindo. Marquês de Sapucaí, a Sapucaí apagada, e todo mundo com a sua pulseira acendendo agora nas cores. Colorido, brincando com o carro abriá-las. As cores dos carros abriá-las agora, pulseira. É, e detalhe, você chama o público para participar do desfile. Você vê, frisas, camarotes, arquibancadas. Está todo mundo integrado num visual único. É lindo, lindo, lindo. E a alegria do pessoal da Harmonia ao ver esse primeiro impacto na Marquês de Sapucaí com essas pulseiras sendo... Sendo muito aplaudido. É? Abre o microfone para eu te ouvir aí o delírio do público. Olha o trovejou escurecido. Controla a cor da pulseira. Apenas porta a pulseira no braço. E isso é controlado por um sistema que muda as cores de toda a avenida. Então a gente já viu a pulseira branca, a pulseira vermelha, a laranja, a azul. Lindo, lindo. Nessa madrugada de 12 de fevereiro de 2024, mais uma página da quarentona Marquês de Sapucaí sendo escrita em Bruno Filipe. Quando a gente pensa que já viu de tudo, mais um capítulozinho. A criatividade existe para isso, né? Mó barato, mó barato ver essa Marquês de Sapucaí. Depois do Abre Alas, o primeiro carro alegórico, tem o tripé, a terra sem mal, que faz referência ao culto da onça, território mais bloqueado pelo Pajé do Mel. Gabriel Morgado. Lacerda, e eu estou aqui em frente ao Setor 1, o que é muito legal é porque as pessoas aqui do Setor 1 também ganharam as pulseiras, e ele não se apagou na hora da apresentação da comissão de frente, que já está lá nos outros setores, se apresentando para os jurados. Só que aqui está todo mundo tão animado com essas pulseiras, acho que está todo mundo com o braço para cima levantando, mesmo com a luz acesa. E agora, passando na frente do público, está a Ala das Baianas. Como você falou, atrás desse primeiro carro, houve uma mudança de coloração das fantasias, trazendo o fogo da criação do mundo, que é justamente o que essa fantasia das baianas está trazendo, uma fantasia bem colorida, com muito vermelho e muito laranja e amarelo. Tupã e o aguaceiro. Tupã, criado pelo velho responsável pela criação da humanidade, provocou uma grande tempestade para apagar o fogo. Esse fogo que a Gabi acabou de comentar. Assim surgiram os oceanos e os relâmpagos. Na sequência, espíritos Ayangá. São os seres humanos destruídos pelo incêndio do velho e transformados em criaturas fantásticas. Os espíritos Ayangá. E aí a gente tem o destaque do chão Boitatá, serpente de fogo, que é a Karen Lopes. É uma criatura fantástica surgida depois do incêndio e do aguaceiro. E a gente tem o tripé que substitui a segunda alegoria. Afinal, a primeira alegoria são dois carros acoplados. Esse tripé é terra sem mal. Segundo o mito Tupinambá, terra sem mal é um território mágico guiado pelo pajé do mel, ao culto da onça, um ser divino e perfeito. E aí a gente já já entra no terceiro setor, a terceira idade, antropofagia. Bruno Filipe, temática indígena também, mas é totalmente diferente do que a gente viu do Salgueira, né? As variações estão absurdas aqui. Bem diferentes, as fantasias da Grande Rio são muito bem elaboradas, muito bem concebidas e muito volumosas também. É um índio bem diferente do índio que passou no Salgueira agora há pouco. João Boere. Isso, Lacerda. Frente ao setor 1, depois desse... Não, a gente está com o problema do João Boere, ele tem que chegar mais pra perto, ele chega mais pra perto da gente aqui, ué. Melhor, Lacerda. Agora sim, vai. Agora sim, depois desse tripé, que ela começa a evoluir. Então, tem um terceiro setor, a terceira humanidade, como você aqui tem que manter a antropofagia. E aqui está a ala, a ala de número 5, mostrando os grandes, Caraíbas segundo. A escola de samba, Maíra, detetor do fogo dos pássaros, e Sumer, guerreiro com garras de fera, orienta a visão de mundo dos Tupinambás, sobre a antropofagia. Acerta. Diga, Gabi. E já que a gente está falando desse setor, que fala da antropofagia, a maior representação, é o próximo carro da escola, o segundo carro, Eu Sou Jaguar, que vem com uma escultura gigantesca de Jaguar na frente, esse carro que está entrando agora, no setor 1, com também essas cores do fogo, bastante vermelho, bastante amarelo, e diversas ossadas humanas, entre os destaques desse carro. Tamanduaré e Guaricuté, herdeiros dos guerreiros, são gêmeos, os herdeiros de guerra, de Maria e Sumaé. O Tamanduar, filho de Maria, simboliza o apego à terra, e o Jaguar, filho de Sumer, herdou do pai a ferocidade. Estão lado a lado ali. Aula das Baianas, espetacular, passando aqui também, na nossa frente, agora, a aula das Baianas, é a aula de número 7, da Acadêmicos do Grande Rio, Açô Iapa, que é o Manto Tupinambá, influenciada pela artista Célia, que apresenta o processo de negociação, e retorno de mantos roubados do Brasil, por viajantes europeus, as Baianas denunciam o roubo, de peças fundamentais, para a compreensão da nossa história, e defendem o protagonismo da mulher, na sociedade Tupinambá. Na parte de trás, representa um fogo, a fantasia, e na parte da frente, um lindo colorido, representando a mata, e uma vitória rédea também, tipo um babado dela, uma vitória rédea, bem bonita, a aula das Baianas, aqui, colorida, desfilando aqui, na Acadêmicos do Grande Rio. Alceda, eu fui pesquisar o porquê, o Beto, ou o Alberto Moussa, foi escrever sobre Tupinambá, sobre índios, foi assim que veio se instalar, na trajetória do Beto Moussa. Idade para a dona, brincando, mestre Fafá, daqui a pouco a gente vai, mergulhar na bateria do Grande Rio, segundo carro, passando já aqui, na nossa frente, é destacado pela Gabriela Morgado, uma interpretação, fantástica, para os rituais, antropofágicos, que segundo o Alberto Moussa, são rituais de transformação, a devoção, e a devoração das onças, e é um carro, num tom mais de palha, na parte da frente, seria a ossada, né, das onças, e em cima, uma onça gigantesca, abrindo e fechando a boca, com os índios também, mas esse carro, num tom mais de palha, num tom mais de pedra, e diversos crânios também, de índios, na parte de trás, obviamente, no ritual, né, eu como a onça, a onça vira osso, a onça, como um índio, o índio, acaba também, correndo e virando, osso, nessa brincadeira, dos carnavalescos, aqui no meio, com água, caindo, num cocá gigantesco, embaixo, as raízes, com os cipóis, muito bonito, o acabamento assim, impecável, mais uma vez, totalmente diferente, do que a gente viu, no desfile do Zeca Pagodinho, é o que a gente viu, da Grande Rio, dos dois outros carnavais, Grande Rio campeã, é Grande Rio vice-campeã, do carnaval, a gente está revendo aqui, mais um grande desfile, com alegorias espetaculares, passando na Marquês de Sapucaí, espetaculares, a gente acabou de ver, temática indígena, a gente acabou de ver Salgueiro, e o Bruno Filipe falou, é um outro desfile, não tem nada, não tem como comparar, Bruno, a gente falou de índio, há pouco, fala-se de índio, de novo, não tem nada a ver, uma coisa com a outra, incrível, incrível. E muita escultura, trabalha absurdos, detalhes dessas alegorias, a gente não vê, o que a gente brinca de carnaval, com o tecido cobrindo, uma madeira, atrás tem um enorme tamanduá, de pelúcia, lindo, lindo, na parte de trás, e as esculturas, das caveiras, trabalhado, é diferente, o acabamento primoroso, que a gente está vendo aqui, da Grande Rio, vice da Grande Rio, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, Bruno. é verdade, trabalho belíssimo até o momento, o único ponto fraco, a meu ver, é o samba enredo, que não é um grande samba enredo, mas mesmo assim, a escola está conseguindo superar esse problema. E que foram dois sambassos, esses dois carnavais que a gente lembra, o Pedra Preta, que risca ponto nesta casa de caboclo, que foi o vice, e o outro foi do Exu também, que foi sensacional. Quarto setor, passando aqui na nossa frente, xamanismo, as visões das onças, homem, dos homens onça, a gente vai trabalhar esse quarto setor, a Aztecas, que faz função aos Aztecas que cultivavam a Tezcatlipoca, o criador do mundo, representado pelo jaguar, um símbolo de força. Maias, jaguares de Jade, nos templos de Tikal, ainda em terras mesoamericanas, ela faz menção às construções maias de templos, em adoração aos deuses jaguares, destacando o complexo de Tikal. Grande Rio, evoluindo aqui na Marquês de Sapucaí, ala dos pacistas passando num tom de prata, as onças de ouro nos vares sagrados, a sociedade inca, onde jaguário é um animal sagrado, moldado em ouro, e cultuado em altares por região, que se expandem pelos territórios, que hoje dão contorno aos países como Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, e Venezuela, e na sequência vem o segundo casal de mestres de sala, e porta-bandeiro, Andrei Ricardo e a Tauane Xavier, com a fantasia cerâmica tapajônica, inspirada na arte cerâmica da região do Rio Tapajós, o casal referência, os artistas ceramistas de onças. E aí já já sai a bateria do Grande Rio, a invocada, e a gente segue movimentando a nossa reportagem, Gabriela Morgado. Lacerda, eu estou aqui na entrada do Setor 1, o terceiro carro da escola está quase entrando, eles tiveram um leve probleminha, já está abrindo um certo buraco aqui no Setor 1, porque esse carro está com dificuldade para manobrar, o carro está entrando agora, teve um pouquinho de dificuldade para fazer essa virada da Presidente Vargas, para a passarela do Samba, mas agora sim, está entrando na avenida, e é um carro que representa um templo em ouro, e junto desse ouro todo, esse dourado representado nesse carro, tem muita palha também. Inclusive, a parte de baixo desse carro, ela faz uma virada, é uma oca de palha com os destaques, e aí acontece uma virada nessa oca, essa parte vai para dentro do carro, e o que se mostra na parte de fora, então, é a parede do templo em ouro. E tem uma certa tranquilidade, que a bateria vai sair do baú. Diga lá, Dobal. Aqui mais à frente, na altura do primeiro módulo de jurados, a gente percebeu agora há pouco uma movimentação intensa de integrantes da escola, da equipe técnica, indo em direção ao primeiro setor da Grande Rio, a gente percebeu que o tripé, o primeiro tripé, chegou a virar um pouquinho para o lado direito, mas logo em seguida, corrigiu o seu rumo, talvez esteja apresentando algum tipo de problema na movimentação. Aqui bem em frente ao primeiro módulo de jurados, a gente também consegue observar o carnavalesco Leonardo Bora, do outro lado da avenida, no lado direito da Marquês Sabucaí, acompanhando o desfile também. E no primeiro setor, a gente também conseguiu observar que ele vinha com muitos elementos verde marcadesto, e toda vez que a luz se apagava, eles colocavam uma luz azul, que fazia esse verde ser realçado, aquele efeito bem parecido com o da luz negra. Vamos ouvir o carnavalesco, um dos carnavalescos, o Gabriel Haddad, sobre esse desfile do Grande Rio, o que ele quer apresentar a acadêmicos do Grande Rio, da Marquês Sabucaí. Fala, Gabriel. O Rio da Grande Rio, nosso destino é ser onça, faz relação do mito pinambá, a partir da leitura do mito destino é ser onça de Alberto Mussa, até chegar à contemporaneidade, trazendo a importância da onça para uma ideia de Brasil, de formação de uma ideia de Brasil, do que a gente entende por Brasil hoje. A onça é a grande criadora do mundo pela visão tupinambá, a onça cria todo o universo a partir da batida das asas dos morcegos, a partir da batida das asas das corujas, das corujas ancestrais, e é a onça quem comanda toda a criação. Para os tupinambás, a onça era o ser mais poderoso possível, era o ser mais perfeito, porque a onça é a única que devora o homem, é o único animal que devora o homem, mas o homem não devora a onça. Então essa ideia de devoração é muito presente na cultura do tupinambá. Grande Rio desfilando, o material já saindo do recuo, Gabriela Morgado. No acerto, está chegando aqui no setor, um mais um tripé, o segundo tripé da escola, esse que representa um poema, Cabocla Jurema, de Mário de Andrade, e aí, segundo a escola, inspiração mágica, né, para a concepção desse elemento alegórico, encantaria uma visão poética sobre a presença das onças, dessas religiosidades afro-ameríndias, que é um tripé bastante grande também, e muito colorido, vem com essa escultura gigante de uma onça, e uma escultura de um indígena, bem em frente, no centro desse tripé, muito bonito, muito colorido. O probleminha é no segundo carro da escola, na parte dianteira, que vem com quatro cabeças de jacarés, e dentro de cada uma dessas cabeças, na parte superior, tem um refletor com luz amarela, só que um desses refletores acabou caindo, os integrantes da escola estavam ali tentando ajustar, tentando colocar de volta no lugar, não conseguiram, ele continua aceso, mas não está mais na parte superior, está na parte de baixo dessa cabeça de jacaré. Vamos ouvir então um pouco mais do samba, do Acadêmicos do Grande Rio, vai Evandro Malandro! O que é o que é o que é o que é o que é? O tempo que me dá pedra, a gelança é encantada, nossa louca coroada, da memória, o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? É que a boca é contorta, a gente foi que só é corta, travestida de bandera, o que é o que é? O que é o que é o que é? A folhe é de referência, pode arde a resistência, só castia bichontera. Wei, lau, wei, lau, wei, a noe, lau, wei, a aldeia grande que o canha boa, a aldeia grande que o canha boa, a liberdade, enquanto a onça não for bena boa, wei, lau, wei, lau, wei, a noe, lau, wei, a aldeia grande que o canha boa, O meu destino é a eternidade, mas não mata a liberdade Enquanto a onça não come na rua O beijão escureceu, o pé de noção, senhor da criação É homem que era em brilho celeste, demora e se mexe em consideração Luta a cabeça, o caderno, e depois a engorda em mar A vencida humanidade, o coração é clareado Eu sou velha na cara, sou a ira, é que sou a ira O santo que seguiu, Deus é Deus E vem essa guerra, voa da terra A voz chupita, o barrojeio É preta, a barra, é pintada, tem O suado na conservação que vem, pai Aracajaja, Aguasirica, Oxagá É chaguarana, a onça grande, mãe e pai É preta, a barra, é pintada, pega a mão Doçou a aranha do sertão que vem, pai Aracajaja, Aguasirica, Oxagá A onça grande, mãe e pai, e a lápis de canteiro O rito amarela, entre a festa de camaiura O tempo que viva a pena, a gelança inventada Com salão, a coroada, a memória roubada Que, ô, que, ô, que, ô, que, ô, que, ô, que era É que a boca é consorta, é que o chão é corta Travestida de pantera Que, ô, que, ô, que, ô, que, ô, que, ô, que era A folha é a violência O chate é a resistência Só cachinha tem sujeito E é sul E na, e na, e na, e A lua, 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 e na, e Do meu destino, a eternidade A lua, e na, e A lua, e na, e E em contra, a onça Não comer a lua E na, e na, e Terê, Marcelinho Júnior Robson Marotelli Rafael Ribeiro Tony Vietnã E Eduardo Queiroz Os compositores Deste samba Que você ouviu agora na voz Levando Malandre A gente, enquanto ouvia o samba aqui E revia A apresentação da comissão de frente Com mais detalhes Rapaz Espetácula E já dá pra dizer Sem exagero Histórico Um show Na utilização das luzes Um show No ano passado Quando houve a utilização Mesmo com a operação Por parte do pessoal da Liesa A gente já tinha falado Olha, veio pra ficar Agora Só revendo aquilo que a gente falou No início da transmissão A operação do sistema de luzes aqui É feita pelos técnicos Das escolas E foi um show Está sendo Um show A gente já imagina As fotos dos sites Dos jornais de amanhã Não tem como não ter Essa onça azul Essa onça azul Cercada por elementos Por pessoas com O Marca texto Desverdeado Lindo Maravilhoso Um espetáculo E aquele Que justifica Olha, parador Vamos ouvir primeiro Vai Vai A iluminação da Sapucaí que a gente estava comentando é um marco, essa onça, essa imagem vai ficar marcada nesses 40 anos da Sapucaí, que pela primeira vez a gente tem uma iluminação cênica utilizada e pensada, porque ano passado apagava-se as luzes, era uma pessoa que era da Aliesa, então não tinha uma relação direta com os carnavalescos, não tinha uma certa responsabilidade da pontuação e que esse ano é da escola. Então, o marco é mais sério. Isso que a gente está chamando aqui de marca-texto é uma coisa que já é usada pelo famosíssimo Teatro Negro de Praga, na República Tcheca. São lindíssimos os espetáculos, eu tive a oportunidade de assisti-los em Praga, onde todo espetáculo se dá basicamente no escuro. E o que ressalta, o que vem aos olhos, são as luzes, as cores desse tal marca-texto que a gente está vendo aqui na avenida. A gente está vendo o Teatro Negro de Praga no escuro da Sapucaí. Terceiro carro alegórico, Tempo Sagrado, Onça Grande e Mãe e Pai. Trata-se de uma exaltação à riqueza e à diversidade artística dos povos indígenas americanos, todos conectados pelo desejo de se tornar fera e pelo culto ancestral à Onça, Mãe e Pai desta terra. Aí a gente entra no sexto setor, Murmúrios das Matas. Diga lá, Gabriela Morgado. O quarto carro já está aqui no setor 1, eles estão empurrando para a área oficial de desfile, mas passaram pessoas aqui, passaram pessoas da Grande Rio falando que uma parte dele ainda está apagada, então eles estão tentando resolver esse problema, pelo menos aqui do lado esquerdo do carro, uma parte está acesa, mas outros refletores ainda estão falhando. Tá certo? Diga. Antes do quarto carro alegórico, a ala de número 18, com a velha guarda da escola de samba, a velha guarda que exalta o Império, certamente poetizado, italiano com a ação de 70 anos. Grande Rio desfilando na Marquês de Sapucaí, quinto setor, Murmúrios das Matas. A gente traz agora aqui os cangaceiros populares que cantavam e contavam as histórias sobre as onças e revelavam os cruzos culturais e afro-amerindos. Depois tem a onça caruana, Pejalança, que é inspirada no mundo mítico das caruanas, escrito pelo pajé Zeneida Lima. As fantasias simbolizam os cultos Pejalanças, onde as onças têm um raro poder. E passando mais uma alegoria deslumbrante aqui também, colorida, linda, e sai da temática indígena. Nessa alegoria está aqui o quarto, o reinado castanho do sertão de Katana, que é o reinado do sertão, apresenta as onças presentes do imaginário popular brasileiro, como onça pitada, onça mão morta, onça pé de boi. E já é mais um setor passando aqui na nossa frente, na Marquês de Sapucaí, a Grande Rio, fazendo valer o dinheiro que tem, que assim como a gente comentava aqui, é uma escola que não recebe apenas a Prefeitura do Rio e do Governo do Estado dos patrocinadores, tem grana também da Prefeitura, de Duque de Caxias, e os carnavalescos deixando o seu legado. Dinheiro que não é tudo, tá? Dinheiro que não é tudo. A gente está vendo um show de ousadia, de uso de tecnologia, de envolvimento das arquibancadas, das frisas, dos camarotes, com essas pulseiras. É um show, um show de luzes. Pedro Dobal. Estou aqui, bem pertinho do primeiro módulo de jurados, onde está passando agora o terceiro carro, a terceira alegoria, que traz na parte traseira tótens que parecem, na verdade, ocas, com o objetivo de enaltecer a arte dos povos originários. Esse carro está agora em frente ao primeiro módulo de jurados, que traz muitos elementos que remetem ao Abre-Alas do Desfile de 2006, enredo Amazonas e o Eldorado é aqui. João Moeri. Lacerda, nesse momento, em frente ao setor 1, mais um tripé da escola Onças Poliônicas, que traz Regina Cazé e Marcelo Rupens como os destaques desse tripé. Esse tripé está tão lindo, tão colorido, tão cheio de luz. Parece um carro alegórico, Bruno Filipe. Impressionante. Tem dimensão de um carro alegórico, sim, mas é um tripé. Impressionante o jogo de cores, né, Vinícius? É impressionante a confusão que se faz hoje entre tripé e carro alegórico. É tudo muito misturado, porque os tripés são imensos. Os elementos das comissões de frente são imensos. Ah, isso aqui está conectado ao primeiro, está conectado ao segundo. É difícil entender, porque olha o tripé que vem aí. Qual é o tamanho desse tripé? É, o tripé, ele é um carro alegórico maior do que uma alegoria de série ouro, Bruno Filipe. É verdade. E antigamente, até os anos 90, 80, um tripé desse tamanho era uma alegoria. Os tripés de hoje eram as alegorias do passado. No regulamento, o tripé, se tiver mais de três pessoas, é considerado um carro alegórico. Nesse carro alegórico barra tripé, a gente tem a Regina Cazé aqui embaixo, e lá em cima temos mais uma destaque, que está... É só no botar a ordem de três pessoas. A gente tem a Regina Cazé aqui embaixo, e lá em cima temos mais uma destaque, que está desfilando nesse carro, deixa eu achar aqui o nome dela, Regina Cazé. E tem o Marcelo Rubens, que estaria aqui embaixo, e está lá em cima, o Marcelo Rubens e a Regina Cazé. Então são essas duas pessoas que estão em cima desse carro, um grande carrocel de onças, ao revés dos cavalos são as onças, onças carnavalizadas, vestidas de bobo da corte, de rei momo, e colorido, um colorido absurdo, girando de um lado para o outro, bandeira do Brasil na frente. E é uma alegoria, só que você tem duas pessoas em cima, e o movimento dá esse luxo. Diga, Giovana! Chegando nesse momento a comissão de frente, aqui na área da dispersão. Muita alegria, eles estão muito contentes com o resultado. Vamos tentar falar aqui com o Gabriel Haddad e com o Leandro, bora! O segundo dia que a gente vem vai tentar achar eles aqui. Lacerda. Fala, Gabi. Uma coisa que está chamando bastante atenção aqui na pista é a maquiagem das alas. Praticamente todas as alas passando aqui no Desfile da Grande Rio tem maquiagem com cores fortes, principalmente o vermelho e amarelo, mas também cores neon, como a gente viu na comissão de frente, também nos destaques do primeiro carro. E à frente desse tripé, David Brasil também, que é um dos responsáveis por fazer a Acadêmicos do Grande Rio ser popular. Está aqui na frente, influencer, radialista, aqui conhecido no Rio de Janeiro, também no mundo das celebridades. Está fantasiado de maracatu com onça pintada. E nesse tripé disse, na sinopse aqui do enredo, a folia brasileira, o carnaval especificamente, como grande cartaz antropofágica, as feras são soltas e é possível transformar-se. E é possível transformar-se, né? A gente vê um tripé tão bonito quanto um carro alegórico, e aí compensa o carro extra que eles tiveram que colocar no abre-alas para ficar gigantesco. E passando Grande Rio, aqui na nossa frente, fechando o sétimo setor. Na sequência, a gente abre o oitavo reantropofágico. Está certo. Fala, Moelho. Logo depois desse tripé, tem um grupo performático, inspirado na ópera O Guarani, realizada pelos indígenas Ailton Krenak e Denilson, no nível em 2023, lá em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo. A peça A Onça reconecta o herói indígena, a sua jaísa. Pedro Tobal. E aqui, em frente aos setores 2 e 3, daqui a gente consegue observar que a maioria dos integrantes da escola... A maioria dos integrantes da escola está cantando muito o samba-enredo, mas a arquibancada está meio apática, um pouquinho apática, não está cantando tanto, não está empolgando tanto a arquibancada. E a gente acabou de acompanhar uma ala específica... Escrevejou, escureceu. A frente desse quarto carro, porque havia muitos integrantes. Visivelmente, passou do mal com o calor. Era uma ala que trazia roupas muito pesadas. É, as fantasias da Grande Rio de Janeiro são fantasias bem volumosas. E utilizando muita espuma, muita pena, você não vê aqui uma fantasia pequena. O calor que estamos no Rio de Janeiro, hoje tivemos uma sensação de 52 graus, uma temperatura batendo a casa dos 38 graus. Nós, nesse momento, estamos com 27 graus na madrugada. 2h46 da manhã desta segunda-feira de carnaval e com 27 graus de temperatura quente para o Rio de Janeiro. Numa madrugada quente, então, obviamente, as pessoas acabam também passando mal aqui na Marquês de Sapucaí. Gabriela Morgado. Lacerda, e entrando agora no setor 1, o quinto carro da escola. Um carro grandioso e os destaques, segundo, né? Aí o Grande Rio estão segurando o céu, estão adiando o apocalipse para o mundo não acabar. E, mais uma vez, a gente tem as fantasias em cores de leão, em tons de laranja e verde. E aí a gente entra nesse oitavo setor, a reantropofagia, que já vem também uma pegada a mais de movimentos, de manifestações. Por exemplo, lá no 22, a panteronas e bichanas. As bichanas, trasvestidas de pantera, celebram a diversidade e o grito de luta contra a homofobia. Na sequência, a gente tem um grupo performático que se apresentou aqui, dançando a terra verdadeira. Os indígenas Ailton Krenak e Denilson Baniva, que montaram a ópera O Guaranim, em 2023, no Teatro Municipal de São Paulo, onde a onça reconectava o herói indígena às suas raízes. Tem a onça hacker, artistas indígenas contemporâneos, que se insurgem contra as narrativas coloniais e estereotipadas. Também passando por aqui, temos a escola de pajés, que é a Malikai da Pana, referência à escola de pajés brasileiras, localizada às margens do rio Aiari, no Amazonas. E por aí vai, a gente tem essa parte com movimentos ligados, tanto à parte homofóbica, como também ao movimento indígena. E o quinto carro alegórico, enquanto a onça não comer a lua, a onça símbolo do mundo, que pode ser reconstruído a partir dos ensinamentos e da luta dos povos ordinários, abrindo aspas, mas nós, que somos fortes, não tememos, por isso continuamos mantendo e comendo inimigos. Diz Moussa, no nosso destino é ser onça, Giovana Faria. Fala, Lacerda, eu estou nesse momento com a coreógrafa Beth Bejani, ela que coreografou a comissão de frente. Queria que você falasse um pouquinho, foi uma atuação bem teatral esse início. Então, fala um pouco pra gente, como vocês usaram, né, das cores, iluminação. Sim, foram os morcegos, né. O velho onça nasce do later das asas do morcego, segundo o Alberto Moussa, e a gente trouxe isso pra comissão. Logo depois se transformam no delírio do Pinambá, onde o próprio homem onça se transforma no coração da onça celeste. E aí, ele explode num céu estelar. Entendi. E tudo foi do jeito que vocês planejaram? Foi, foi perfeito. Estamos muito satisfeitos. É uma alegria imensa, foi uma catarse. A gente já viveu grandes emoções aqui, inclusive no campeonato da Grande Rio, com o Exu. Mas igual a hoje, a gente nunca tinha vivido. A expectativa, então, é a nota máxima? Com certeza. É isso, Lacerda, volto pra você. É isso. A gente ouvindo a Bete da comissão de frente, o coreógrafo da comissão de frente, e foi realmente sensação. Eles tiveram uma sensação com o Exu, aquela abertura apoteótica do desfile campeão da Grande Rio, mas ela disse que a sensação que teve hoje, principalmente o Trovejô escureceu. E olha o escuro na Sapucaí. É, e o céu piscando, né? A sensação que eles tiveram hoje, nunca tiveram, e realmente é um momento histórico que a gente viu aqui. Mas é um desfile que foi desenhado pras trevas, pro escuro. Alguma coisa parecida a gente viu no passado recente aqui na Sapucaí? Nada. Até porque o uso da iluminação, ele é recente, mas eles se apropriaram não da luz, eles se apropriaram da ausência de luz, do escuro. Essa foi a pegada. Tá aí a genialidade desse desfile. Espetacular. Fala, Adobal. A Serda, e a ala que vem logo atrás desse tripé, que parece carro alegórico, abrindo o oitavo setor, a gente observa que, quando a luz se apagou, é mais uma ala que teve aquele efeito da luz negra, digamos assim, com verde marcatexto, se sobressaindo muito aqui na avenida. essa ala que fala sobre a onça como símbolo contra a LGBTQIAB-fobia, trazendo aí as bichanas travestidas de Pantera. Temos 39 minutos da Acadêmicos do Grande Rio, que tem tempo ainda para brincar no Carnaval, enquanto a gente comentava que o Salgueiro estava arrastado, o Grande Rio passa numa pegada bem mais tranquila, e ainda tem todo o tempo do mundo para desfilar na Marquês de Sapucaí. Bruno Filipe, ufa, que desfile foi esse? Que desfile foi esse, né? Tu inícios, Lacerda, um desfile histórico, eu reputo como histórico. Já vimos outros desfiles aqui históricos, o carro do DNA do Paulo Barros, eu acho que o desfile de hoje se equivale, em termos de importância histórica, em termos de uma ruptura, de uma coisa nova que está surgindo, se equivale ao carro do DNA do Paulo Barros, de 2004, na Tijuca. Com um desfile sensacional, e que coloca a Grande Rio aí como, pensando em resultado de Carnaval, né? Porque nem sempre o que é disruptivo ganha o Carnaval. Já visto que o Paulo Barros, em 2004, não ganhou. Não ganhou o Carnaval, ficou em segundo, não ganhou em vice. Foi ganha em 2010. Foi ganha em 2010. Mas pensando em resultado, a Grande Rio certamente voltará no sábado das campeãs. Não posso ainda dizer qual colocação, chutar qual colocação, porque ainda falta muita escola. Mas para além disso, para além disso, né? Para além do resultado, a Grande Rio fez um desfile histórico aqui agora. Nós vimos um desfile histórico. Paulo Barros lá não ganhou, mas mudou uma cultura de Carnaval. Como uma cultura de Carnaval está sendo mudada aos nossos olhos agora, ao vivo. Para quem tem o privilégio de estar vendo o que a gente está vendo. É uma história de Carnaval que é mudada ao vivo aqui. Maravilhoso. Nesses 40 anos é que presentaço a Marquês de Sapucaí ganha, com 40 anos, 4 décadas de existência, e muitos debates de que a passarela do samba teria que sair daqui, não teria que sair daqui, já está ultrapassada. Mas quando a gente tem esses momentos de genialidade e entra num contexto mais moderno, mais contemporâneo, a gente consegue refazer a história do Carnaval. E é isso que a gente viu aqui com a Grande Rio, que segue desfilando. Chegamos aqui já a 4 escolas do Grupo Especial. Como está passando rápido, gente. Porta Pedra, Beija Flor, Salgueiro, Grande Rio. Na sequência tem Unidos da Tijuca com a estreia de Ito Melodia nos microfones e tem a atual campeã Imperatriz Leopoldinense fechando. Mas agora temos a Giovana Faria lá na dispersão. Fala, Giovana. Isso mesmo. Eu estou aqui com a musa destaque aqui da Grande Rio, Karen Lopes. Fala para a gente como está a sensação esse desfile que está a loucura aqui do público. Conta para a gente a sua sensação de atravessar a Marquês de Sapucaí. Olha, a Grande Rio veio completa. A Grande Rio veio com força total. A Grande Rio fez um desfile maravilhoso, com toda a garra, coragem, que é a comunidade de Caxias. Nós viemos preparados. Então, acha que vai ter ditado e é campeão no final? Com certeza. Acho que vai dar bastante trabalho. É isso, Lacerda. Volto com você. Valeu. Valeu, Giovana. A gente vai dar uma rápida pausa para respirar. Daqui a pouco tem mais duas escolas. E voltamos já, já.